Vem! Tire! Vamos lá, coloquei em 480p aqui... Ah não, pra que que eu fui trocar classe? Porra, deixa os caras fazer o ultimo ponto aí pra acabar logo... Ah é velho? A gente não vai ganhar mesmo... Peguei streak... Caralho... Isso tá um maluco... A gente quer ir pegar kill... Ae... Pronto... Essa é a nossa reputação... Por favor não arreguem... Se não avisa que é search velho... Sim... O de sub... Tem que avisar... Ixi... Eu vou desnaipar... Vou desnaipar... Caralho, o Jeff mandando o link... Vamos ver a porra que o Jeff manda... Ah... Porra... Vazaram? Vai cair CTF agora... Só pra foder... Agora tá bom a qualidade pessoal? Tá travando... Tá travando... Aí Vina... Tu só me fode Vina... Cai 10... Ponto de colocação... Por tua causa velho... Se fode... Otário... Tchau... — Há um sorak, até o quinto... Vamos lá... Tchau! Tem diaL数... Tchau! 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 Tchau... Boa, vou voltar Boa, tá aí Olho no lance Olha lá, hardpoint Yeah, baby Olha o emblema desse V, Suez aí, velho, maneiro De quem? Eu não vi A, 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 o cara falou que não tá me escutando? Porra Jogar de sub, hein Ah, olha, olha a sala, velho Dois contra três, você e você Muito bom Tô, mano, uuuh Hmm, tem nem graça jogar, né, velho Rombado Nossa Nossa Ah 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 Fodeu agora Fica próximo aí já Fazer um ponto pelo menos, né Olha o cara no azul Até desanima de jogar ali de pé assim, viu Tá foda Tá foda Tá aí no próximo Caralho Matei dois com Ah Já tem um lá no próximo Ah Já tem um lá no próximo Ah Vou ficar parado, esperar essa partida acabar que eu ganho mais, né Cê Freud Cê Freud, Cê Freud, né Cê deu, matou ninguém no Lightning Cê Freud Cê Cê Tá travando, né Tá não, pô Porra Tá dropando zero frames aqui Até em 720 Nen tava Nem tava, do Do E caralho Ah, Lucky marco, continua correndo aí É, eu vou, vou matar todo mundo nessa porra Nossa A3V2 E os caras ficam todo mundo dentro do hardpoint Camada de viado Tá lisinha, véi Tá lisinha, véi O cara mandou aqui De boa, de boa o selecidente jogando ligue play Aí eu ia ficar de boa A3V2 Sentar aqui nessas mesas aqui Tomar um jantarzinho aqui Pronto Chama só sete, só sete Tá sem internet, safado Hostiles têm o hardpoint Tenebola incensão de destruir todos os vídeos E matando os delegados Desejado, hostiles estão jogando Não pode A timeline está em júperdeo Ah, Lukmar Mata geral, hein, Lukmar Só sete cita sem internet, galera Você ainda entra no hardpoint? Você é um safado, né? Vou fazer no objetivo, rapá Objetivo de coerrola? Deixa acabar essa partida, porra Ah, tá quase acabando Deixa acabar O cara pegou helicóptero, isso mesmo Delícia de live Tá meia hora o helicóptero no ar já, porra Hora que eu fui ver Os hostiles capturaram o hardpoint Nossa Acabou Porra Ah, o cara conseguiu Merda O cara conseguiu ficar negativo ainda 15h25 Me come, vim Você tá maluco, rapaz? Você tá maluco? Tá torto Uh, search destroy Olha lá O mapa que você fala que você gosta, hein, velho Ah, pá Entra na mochila aí que agora o bagulho é louco Não escutei isso Não escutei isso Sabe o que eu carrega no Meltdown, velho Sabe o que eu carrega é de Snipe, né, velho De Snipe eu sou o Pich Aham, tá Ainda pega a bomba ainda, hein E esse cara não vai entrar no time não, quer ver? Caralho Como não pegou esse tiro Ah, as costas aí, Lukemar Morri, morri também, pô Ah Pegasus arrombado Não entra na porra da sala Entrou agora Entrou agora o Pegasus, é Não entra na porra da sala Search and destroy E proteger os objetivos E proteger os objetivos Põe a cara Põe a cara, põe a cara aí, Felice Graتى Grêmio Pegasus Caso, caso Estou aqui na A, hein? Ah, está tranquila. Só porque eu falei, filha da mãe, cara subiu a escada. Só porque eu falei que estava tranquila. Está em um avião? Sim. Vai pra ver. Toma nas costinhas. Mentira. O que ele estava fazendo ali, velho? Sei lá. Estava passeando. Não, estou de foda. Estava passeando. Se liga no Ace agora, hein? Ai, caralho. Eu vi o Ace. Eu prefiro morrer. Belo Ace, hein? Eu tinha morrido todo aqui, velho. Tem V2. Cu. Ai vindo, perguntaram o que você tá com o emblema do VVV, time ruim demais da conta. Único time que eu consigo entrar, né velho? Nem no VVV você entra. Aqui é muito que não dá pra ver. Eu vou botar a sub, mas deixa pra lá. Você falou que você ia carregar, hein? Eu tô carregando, tô dois, três. Ninguém aqui nas quebradas da B, velho. Tô vendo que eu tô uma pelas costas, tá vendo? Falei? Tá um tiro. Mataram. Tem meio agora. Matou o cara aí? Ah, cu dele que não morreu. Tá na casa cinco, três aí. Vamos botar aqui. Um V4, hein? Um V4, tá louco? Só pra assustar, só. Planta logo essa bomba, vai, velho. Ele nem pegou a bomba, como que ele vai plantar? Aí. Você não viu que a bomba tava ali, rapaz? É lá, eu vi algum bagulho lá. Você tá de sacanagem, viu? Você tá de sacanagem, viu? Vai subir, vai subir, escadinho. Puta. Fiquei preso na parada. Meu Deus. Meu Deus. Ah, vai ficando preso numa muretinha. Pilastra, sei lá. Vamos matar, hein, V. Não barra quatro, porra. Ah, que isso. Tô vendo pelas costas aí, quem tá olhando no meio? Olhando no meio. Porra. Você de zero o que, rapaz? Ganhamos já. Tamo jogando mal, hein. Tamo jogando mal. Você que tá jogando mal, um V5, porra. O cara que tá perguntando quem tá aqui é o viado do Luckyman. Viado não, rapaz. Tá louco? Vai tola, né? Desculpa. Quieto, porra. Deixa seu pai jogar e matar. Mata mais que você, porra. Mata mais que eu, sim. Seu pai é pro player, velho. E conforme, dê? Olha aí, esse time aqui, ninguém olha meio, passa geral pelo meio. Dá não. Porra. Vou dropar o Luckyman, vou chamar outro cara pra jogar no meu lugar. Apá, vou botar a sub aqui, agora eu vou embora. Caralho. Caralho. O Luan, seu irmão? Luan Fenix? Aham. Ele falou assim, ah, onde que meu pai é pro player? Aí... Pega, descarregou. Pede. Vou adicionar seu pai na live aqui e chamar ele pra jogar, velho. Você tem ele aí? Tem. Aí chama ele na próxima partida, porra. Aham. Pra quê? Bebê? Pô, jogando em família, porra. Agora tu vai ver. Me dá essa bomba aqui. Eu vou pegar... Ai, filha, porra. Tu não empurra não, corno. Vou olhar meio, já que esse time não olha meio, eu vou olhar meio, velho. Ensinar vocês como que você olha o meio, com perfeição. Tem um cara aqui já, velho. Olha lá, olha, olha como se ele é meio perfeição. Ih, filha da puta, veio a granada. Mata o cara aí, tira, porra. O cara matou, velho. Por que que eu vou matar? Pra onde essa porra aí agora? Não olha pra cá não, amigão. Eu tô olhando aqui, vai pra lá. Sai. Vaza. Caralho, o cara vai olhar no mesmo lugar que eu tô olhando. Ninguém olhou meia lá. Nossa, tá um tiro. Fui pro meio. Subiu ali. Ali, ó. Uh, rapaz, tem dois. Eu sei que só tinha ele. Não, porra. Dois e dois. Vai, mano. Caralho, vindo um barra sete. Ah, não. Procure o objetivo. Tô seguindo vocês. Dê-nos do final. Vou buscar lá embaixo. Vou buscar, vou buscar. Ah, olha isso. Rajada na cara. Ele não morreu. Ah, não. Para. Ah, não. É muito perto. Fique mais. Ah, legal. O final é o âncora do time, só a fundo Só a fundo We lost that round, refocus and step up Todo mundo ali em cima do cara, velho Switching operation ready point Search and destroy Destrói os objetivos Ah, viado Fie Fie Modo cavalão agora Acho que tem nego aqui Dropei a bomba naná Teste o corte aí, amigo, vai Teste o corte aí, amigo, vai Teste o corte aí, amigo, vai Ah não, para Teste o corte aí, cara Caralho, hein Caralho, cara Modo cavalão com uma arma rosa Teste o corte aí Onde está esse modo cavalão? O cara comentou lá Fecha Fecha esse... Esse Facebook Não, estou conversando com as gatinhas Teste o corte aí, né? Teste o corte aí, mano Porra Teste o corte aí, mano Teste o corte aí, mano Só estou caindo, velho Caralho, viu? Caralho, perdeu 130 Sete e trinta P de cento e dez Ah, caralho Agora que eu... Que eu percebi Vim, né? Fazer live de Xomis Não consegue nem jogar Multiplay direito Cara, vocês sabem que Xomis Quem joga sou eu, né, velho Eu gravo todos os vídeos só sete Ah, search de história de novo, velho Eu gosto de CTF, velho Eu gosto de CTF E o Hayashi Que todo dia... Fulha Leste Canta porra da música do... Do Ghost E o Hayashi Ele tá fritando essa porra da música do Ghost aí Olha lá Chamar o Bruninho fodeu, fi Ninguém ganha mais nada Chamar... Faz live de Xomis Não... Fazer live de Xomis e chamar o Bruninho é... Derrota, velho Vina, manda um abraço pra porque... Pega de Sniper Abraço Sai do meio, sai do meio Pega a bomba aí, time E... Caralho, hein Três Sniper no time Tão bem, hein E nenhum Sniper olha o meio Caralho Não acredito nisso Vocês são muito... Muito ruim, velho Ó... Deixa que eu olhe o meio Tá escutando? Seu noob Foi o primeiro a morrer, rapá É lógico Tinha três caras olhando o meio Ninguém olhou o meio Caralho E proteger o objetivo Aí, ó... Cinco funciona no meio, Luke Mario Aprende a pescar, velho Aprende a pescar Ah, dentro do trem Dentro do trem Dentro do trem O primeiro é morrer, porra Dentro do trem Matei um já, velho Tá zerado aí O primeiro é morrer, bem mole Ah... Ah... Tá louco, viu Sai Sai do meio Isso Põe a sala, sai do meio Não, né É semi-em Ah... Joga smoke não, cor... É do trem É do trem Nossa, trilho, trilho É do trem G20, rapá Eu que carreguei o Vina na platina Vai, Vina Vamos ver dois, Vina Ah... Porra Olha os tricks do cara, hein Caralho A laca aí, velho O nego comentou da laca no... Vino o que que aconteceu com a laca E a laca entra Hoje de manhã ela tava online também Tá louco, filhinho O cara é 6-0, velho É, tô levando o... Bloquei mais na mochila aqui, velho Tá foda Proquei os objetivos Tá maluco Vamo perder outro, velho Tá difícil, vou te dropar Vou te botar outro cara aí Me drop Aí tem que andar abaixado, velho Se o cara tiver... Fone mesmo com o Dead Siren Você consegue te ouvir O que mais? Vamos jogar sério agora? Vai, vambora Quatro a zero tá bom, né? É E o cara tá 8-0 Parei de ver Facebook É, fecha essa porra aí, vambora É a música, mano Vou botar a música do Ghost aqui pra tu ver Vai ficar louco Bora, bora, bora É, cê tá parado, velho Tô trocando a música, porra Cê só pode tá de brincadeira comigo Cê só pode tá de brincadeira comigo Cê só pode tá de brincadeira comigo Tão parado aí Ai, fodeu O cara tá coisitando meio Aí ficou parado trocando música Vamos lá. Filha da puta! Apareceu lá. Amigão, olha a bomba aí, amigão. Olha, round ganha por causa do Vina. Pronto, sai daí, velho. Você vai morrer com a bomba. Boa trabalho, squad. Nem pra deixar explodir, velho. Saca! Especialista. Há hora. Seja e destrua. Protegue os objetivos. Deixa eu pegar o cara aqui que tá jogando smoke no meio agora aqui, pegar ele de surpresa. Ih, pensei que tava com a mira termal, não tá não. Pegou o cara aonde? Tá no trem. Só tem ele só? Não, tem dois. Os dois tão aqui. Caralho. Ai, me assiste. Complete a missão, você é o único que está faltando. Ah, cu. Acho que eles tão vendo a live, eles vieram com tudo pra cá, porra. Nossa, velho, doibas. Sim, vai, vambora. Clear the objectives. Se você ficar atrás de mim, você é muito ruim, velho. Ah, se fuder. Nem brinquei nesse round. Porra. Como ele não morreu? Vamos, vamos, vamos. Perdemos. Perdemos. Ótimo. Perdemos mais uma partida por culpa do Luckmar. Tá na tua frente, rapá. Ah. Tomar no Fjord, viu? Eu só tava em décimo quinto da platina. Vamos ver agora. Tu é muito ruim, Luckmar. It's over. Mission failed. Step up next time. Ah lá, Prestige... Prestige... Prestige Lobby, quer fazer aí? Porra, já tô no Master? GG, assistindo a live. É, arrombado. Tu viu onde a gente tava, né? É, né? Viu? Não tem delay. Vina, o áudio do jogo tá dois segundos atrasado. Ah, eu tenho que arrumar isso, mas... Ah, não tem problema não. Vou parar a live pra arrumar. Aí, search de novo, velho. Ah, search de novo, cara. Não quero jogar search. Aí, botei a classe errada. Dá tempo de mudar ainda, otário. Quatro segundos. Dois. Ah. Aí, saiu. Deu sorte. É que eu tô fazendo uma classe de balista. Deu sorte. Aqui, desliga a porra do porno. Vindo, ah, tá... Para de fludar. Vamos fludar, porra. Fluda aí. Fluda aí. Feliz. Agora a gente ganha Caralho Por que? Agora eu vou carregar De câmera Esse lindo cara bonito Na live pra vocês Ó Que cara bonito Na live Chamou A hardpoint também Quero jogar CTF Não Estou fazendo outra coisa Assim Tá atrasado? Tá atrasado não Arruma a corte É pros fracos Amigo Ai caralho Sorte que eu consegui mudar Tempo Você não falou que era Não era Que era CTF Hein ô noob Tu da mesma classe Não é não A minha classe CTF é diferente Ah Para E esse cobertor de zebra Ai Ah rapaz Quentinho Cobertor mais quente Da casa Já morri no meio Um cozinha E um pilar Caralho Tem um cara Do nosso filme Deitado na base Caralho Deixe ele lá Deixe ele lá Mas tudo bem É a coisa mais bonita De se fazer Nossa Que susto Estou aqui na banderola Deles Derruba os cara Vou botar a sub Aqui Derruba os malacabados Daí porra O cara não está Deitado na bandeira Não Agora fudeu Fui para cima da bandeira Fui para cima da bandeira Essa mira é ridícula E aí Lucas Ah Estou carregando Tá mesmo Que eu não estou Matando ninguém Ah Estou recarregando Ah Tá Ah Estou 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 Ah, tem um cara na subida, filho da puta Olha, muito tiro no cara, o cara ainda morreu Caralho Tô puxando pelo Rage, ih, o cara tá vindo pra aqui também Corta-me, corta-me, corta-me Derrubei a bandeira, derrubei a bandeira, hein Ah, não Um tiro na cozinha, um tiro na cozinha Tô no Rage O cara voltou a deitar O cara voltou a deitar na bandeira do nosso time Continua aí, fi Puxando a piscina, hein Ah, o cara veio pra piscina de novo? Caralho Ah, caralho, grudei a... Foi dinheiro, foi dinheiro, foi dinheiro Fui retornado, retornado, retornado Nossa, vai, 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 vai Só tem você Só tem você Pula na bandeira aí Fi, fi Sou o catador de bandeira oficial do time, velho Sai daí com essa máquina de guerra Ah, uma máquina Filho da puta, velho Calma Jumpshot O cara vai puxar Ah Caralho A piscina certa? Puxou Ah, me senti Morreu? Corre, corre pra bandeira Vai dar o bot nele não Corre pra bandeira Ah, Luke Maia Devia ter morrido ali, hein Eu não tava... Ah, tá Naquela hora lá eu dei mole Acabou o primeiro round E aí, Henrique e TT Tira a boa de atrasar, por favor Não muda nada, velho Dois segundos só, relaxa aí Segura os objetivos Nossa, dor na cozinha Já tô aqui na banderola Já tô aqui na banderola Cheguei na banderola, quer dizer Vou puxar, puxa 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 Raid Posso puxar já? Ah, fudeu Me varou Puxa não Puxei Raid Vai morrer O cara nasceu aqui O cara nasceu aqui o Raid, velho Ele puxou o cozinho Peguei o cara Sei quem é pior Derruba o malandro aí agora, hein Vou pegar ele aqui Retorna, retorna, retorna Não dá Sem bala Fudeu, 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 fudeu Fala isso não, filho Fudeu, fudeu Ah não, mentira Que filho da... Da puta Vou ter que ir pra retornar Não, relaxa aí O cara tá fácil de matar Só que tem outro ali dentro da casinha Monta ele agora Vai, 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 vai Atei Vai puxar a bandeira, vai puxar a bandeira Por onde ele puxou? Fiquei, fiquei, fiquei Ficou pro baixo Ficou pro baixo Piscina, piscina Segura aí que eu tô chegando aí Tem nego aqui Tem nego aqui Ah, caralho, por que o cara veio ali? Tá na quadra Tá na quadra Ai, boa Vai pra bandeira, vai pra bandeira Vai pra bandeira, vai pra bandeira Segura aí, 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 chegando Fora Boa Boa, boa, boa Boa, boa Puta não, faz isso comigo não, velho Foi cofre, foi cofre Viu o cara passando aqui, peraí Viu o cara passando aqui, peraí Ah, não Boa, boa, boa Ah, um pilar e o outro cozinho Eu tô com stick aqui Por que o cara não pega a bandeira lá? Que ele tá querendo retornar Ah, não Que retardado, já pegou a bandeira Ah, o cara retardado, já pegou a bandeira A bandeira sai dele Porra 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 Ai, 3 down, 3 down, bora, 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 bora Esse maluco aqui é muito burro, velho Ai Tem outro, tem outro filma, tem outro Sai Ai, caralho Ó, puxou o raid, puxou o raid, puxou o raid Não, puxou meio Retorna amigão, retorna Ele morreu Retornei, retornei Retorna amigão Ah, caralho Esse baiano tá lá no chipão Ah, tá lá no cofre Vamo lá, né Vamo lá, né Eu não sei o que eu Que é isso? Descure o objetivo Ai, para de entrar lá Tô com o streak aqui Vamo ver o que que dá pra fazer Tá, tudo meio, tudo meio, tudo meio Cara, deixa a gente que ela aperte e você tenta limpar Peguei raid, peguei raid Puxa a cozinha Tem que puxar meio, velho Você tá perto da bandeira? Ou não? Tô Solta os streak aí, tenta limpar e vambora Vai, peguei meio, peguei meio Vem, 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 vem Nossa, tinha um cara na base Vai meio, vai meio, vai meio Tô puxando, sai, sai O cara tá indo meio também Ah não, ele foi cozinha Foi meio mesmo Foi cozinha Foi meio A atividade As fogão voltou As fogão voltou Eles botaram a nossa flaga As fogão estão segura Vai me salvar aqui Pilar, Pilar Pilar peguei Ah meio, meio, meio Meio, um tiro Boa Ó, 3 down, bora, 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 bora All down, all down, velho, avança Vou usar o streak aqui Todo mundo na base, todo mundo na base Põe um garagem, então é um cascata É hora Ah, o carro explodiu do lado, do nada do meu lado, velho Olha isso, que zoado Todo esse cara no meio, atrás de mim O que o carinha tá fazendo lá na quadra? 3,5, 3,5 Puxa, mano, puxa, corre Daniel na bandeira Fodeu A gente tem que puxar pra depois segurar, velho Não fodeu 3 down, velho Tomamos no cuvis A gente tá dando team down e não tá puxando, velho Sim, tá na cozinha O cara pegou a cozinha Se esse cara ficasse um pouco mais adiantado, tava Nossa Quata, ele me matou também Nossa Nossa, a flaga está segura Puxa agora Tem que segurar um round inteiro, velho Pra empatar essa, cara Pilar Puxa, o cara passou do meu lado O cara puxou, ah Puxou quadra, hein Puxou quadra Fudeu Puxou quadra O cara colocou a ambas A ant pergunta lá embaixo Detournei O que é que? Descada, escada dobro Descada dobro Uma meia e meia Écmone junto à cama Ele Montere Me dio Mbro 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 Chequeiros... Ai, o cara não viu, o cara vem não. Tá vindo pelo cofre aí. Tô na cozinha, tô na cozinha. Boa, caralho. Dois na base deles, caralho. Caralho, tinha uma sentra ainda, nem tinha visto. Caralho, chega essa porra pra lá. Puta, caiu. O iPod saiu voando, velho. Se fode, é só iPod. Vai, Vina, fica na base aí que o resto eu faço. Pfff... ... Tô vendo. Olha lá, dois caps do Vina, velho. Único positivo do time. É, eu só faço cap, velho. Vai, Vina, vai, Vina, vai. Vai, Vina, vai, Vina. Vou puxar raid, hein. Ah, o cara campeão de escudo, velho. Que nojento. Nossa, olha que nojo isso, velho. Escudo e target finder, velho. Vai, vai, vai que tomo na cabeça. Vai, amigo, corre. Que nojento, velho. Fodeu, Vina. Vina, vina, vina. Vina, vina, vina. Vina, vina. Puta, o cara dropou embaixo? Vina, vina. Nojento o cara jogando... ... do jeito que o cara tá jogando. Tá de escudo aí, não. Ah, você não tá lá. Não mexe na cadeira, porra. Caralho, cara, tá puxando piscina, o cara. Não assiste. Ah, filho da puta na cozinha. Bora, 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 bora. Se esse cara não tivesse com essa máquina de... ... de coisa, dá pra fazer trap. De morte. Cofre, cofre, cofre. Nós temos a flaga de inimigo. ... da flaga de inimigo. Vai, Christian, nasce do Rage. Não vai pra lá, não. Bora, 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 bora. Olhe a meia aqui. Fodeu. Ah, caralho. Calma, 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 calma. Vai embora, né? Vai embora, não para não, amigão. Puta, tem cara lá na base. Se eu joguei o Smoke, ele me para no meio da fumaça, ao invés de correr. Tem nego lá na nossa bandeira, matou, boa. Matou, 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 matou. Nossa, os cara tudo nascem na minha frente, estão nascendo lá na lavanderia. Se for avançar, avança na lavanderia pra flipar o spawn. Ah, um tiro, um tiro na bandeira. Vai, vai amigo, mata... Ah... Ah, fodeu. Firo na bandeira. Vai, nasce, nasce. Caralho, velho. Carro azul, Vina, carro azul. Bora, 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 bora. Avança a Rage, avança a Rage. Ai... Tá Rage, tá Rage, tá Rage o cara. Bora. Vai, puxa, puxa, puxa. Boa. Puxa aqui, puxa aqui. Vem meio, vem meio, vem meio, vem meio. Não, porra. Porra, mas esse cara não morreu. Um tiro aí, não. Boa. Bora, 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 bora. Ganhamos. Caralho. Caralho, jogam muito. Vai tomar no curso. Até que enfim. Caralho. Caralho. Agora dá uma pontuação alta, por favor. Caralho. 130 o quê? Não. Tem não. Controle original da Xbox. Caralho. Caralho. Não, Luci. Caralho. 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 Qual que é o melhor? Astro A50? O microfone do meu Triton é melhor que o do Astro. Ah, CTF de novo. Ah, não mudou. O TeamSpeak tem um servidor próprio e tem limite dependendo da quantidade de slot. Que você alugou, né? O cara perguntou lá, porra. Ah, é HP. Hardpoint. Valeu. Ah, Vina, o que você está vendo no seu céu? Ah, dá, menininho. Vambora, vai. Vina é pegador, pfff. Pode ser de jeito esfriado. O que é isso? Vai, Vina. Vou ajudar você e vou fazer pau de pau. Passou um quebrado. Ah, não. Não, não, não. Não estou matando. O Hardpoint é nosso. O Hardpoint contestado. Eu vou mudar meu estilo de jogo e começar a jogar de assalto, velho. E começar a cuidar dos respawns. Tá ligado que tem dois assaltos, né? O Âncora e o Slayer. O Âncora e o Slayer é o que mata. Então, eu vou ser o que segura o spawn, filho. Já estou lá no Feno já, hein. Hardpoint contestado. Hardpoint lock down. Hardpoint contestado. Hardpoint identified. Há, eu estou com um Clássico CTF, velho. Noob. Tô sem secundário. Caralho. Agora eu tenho que voltar pro Hardpoint. Minha escala só tem Sub-Machine. Minha escala só tem Sub-Machine. Eita, nem Granada tá acertando. Caralho caiu do nosso time. Ui, se eu mato esse cara. Ah, caiu o cara do nosso time? Fodeu. Hardpoint é nosso. Transicionamento. Hardpoint contestado. Fale, fale, fale. Fale. Hardpoint identificado. Estão aqui, fale. 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 Há. Tô aqui no respawn, hein? Também MP. Tem um trator e um vai subir a janela. Nossa, quase morri porque estourou a van. Nossa senhora! Geral aqui. Vazaram tudo, hein? Ah, dois na rua. Boa! Encaixa, cuidado. Cuseta. Mano, você tá segurando de pau errado, velho. Sai daí. Vai parar de camperar, ô arrombado. Toma! Tá na porta, vindo? Subiu o segundo andar aqui, hein. Caralho, geral subiu também, caralho. Ele está de frente com dois. Peguei, peguei. Dá um tiro. Peguei. Tá na rua. Ai! Tanque. Passou, deixa o quebrado pro próximo. Uh, caralho. Ah! Tô em cima. Um tiro. Caralho, levei os dois. Tinha três no hardpod. Fiquei três. Fiquei três. Entrou quebrado aí. Um tiro quebrado, hein. Nossa senhora. Ah, mano. Ai, mano. Tinha o microfone. Um tiro quebrado. Ah, é próximo. Ah, lá no posto, lá. Nossa. Posto. É isso aí, meu. É isso aí, meu. É isso aí, meu. Ah! Nossa. Já perdemos já. Entrou um, voltou um par de porte. Eu morri. Ah, deixa eles pontuarem, velho. Ah, deixa eles pontuarem, velho. Desenvolvindo. Eu vou ser pontuado. Vai, com certeza. Confirma! Nossa! Eu tenho você. Puxa com três. Tem que ir, Virei, inscrito. Não tem que ir, tem que ir. Minha final. na hora que meu computador travou boa minha net travou meu canal, minha tv eu vi pânico, porra bom, chega de live, né dá tchau pessoal da live, look mais tchau tchau pessoal até mais